O surgimento da psicologia organizacional e do trabalho O surgimento da psicologia organizacional e do trabalho começa na metade do século XIX, ingressou ainda mais com a Revolução Industrial, passando a existir uma lógica de organização no trabalho, sendo realizado o agrupamento de pessoas, com horários estipulados e passando dos trabalhos manuais para máquinas. A psicologia organizacional e do trabalho surgiu para modificar e estruturar as organizações. A Revolução Industrial trouxe uma grande transformação nas formas de produção existentes na sociedade da época. Três fases ou momentos da história da psicologia organizacional e do trabalho se ocupou de diferentes aspectos referente ao homem e seu ambiente de trabalho. A primeira fase foi entre 1924 a 1970 e era denominada como psicologia industrial, tendo como intuito aumentar a lucratividade e a produtividade, utilizava de conhecimentos da psicometria. A segunda fase era a psicologia organizacional entre 1970 e 1990, clima organizacional e qualidade de vida no trabalho era o foco do estudo, usavam dinâmicas de grupo, desenvolvimento de equipes e estudos sobre liderança. A terceira fase é de 1990 em diante, compreendida de psicologia organizacional e do trabalho que se ocupa da saúde e bem-estar do funcionário. Ergonomia, poder e conflito, a psicologia organizacional e do trabalho só tende a crescer. Desde seu surgimento é notável a grande evolução e a transformação que essa área de atuação apresenta para as organizações. E por aí O que é isso?